Novas paragens de autocarro da cidade de Penafiel já estão a ser colocadas. Notícias no RCP, uma edição de Anabella Machado. As paragens de autocarro da cidade de Penafiel foram retiradas para serem substituídas por novas e mais modernas infraestruturas. No entanto, a demora na requalificação está a causar algum transtorno nos utilizadores dos transportes públicos que são obrigados a esperar pelo autocarro à chuva, quando chove, como revelou Maria Ferreira à Rádio Clube de Penafiel. As obras estão a demorar muito, porque as crianças estão à chuva e foram eles que arrumaram estas, que é por causa de se abrigar ali de baixo e isto nunca mais é acabado. Outra utilizadora de transportes públicos, Olinda Vieira, mostrou à nossa reportagem o seu desagrado com os constrangimentos destas obras. Transtorno, sim, quando chove é muito chato, porque estamos à chuva, mas se for para melhorar, tudo bem. A conclusão das obras dos novos abrigos de autocarro na cidade de Penafiel está para breve. A maioria dos enfermeiros do Hospital Padre Américo em Penafiel e do Hospital de Amarante não tem condições para assumir a segurança dos cuidados prestados e, por isso, pediu escusa de responsabilidade. A situação é caótica. Os enfermeiros estão exaustos. A situação está no limite, afirmou ontem o presidente do Conselho Diretivo do Norte da Ordem dos Enfermeiros, Miguel Vasconcelos, segundo o responsável, a situação tem-se acentuado nos últimos meses naqueles hospitais face ao pico da gripe devido à falta de condições, sobretudo na urgência de Penafiel, indicando que 78 dos 83 enfermeiros admitem que não estão em condições de assegurar a vida e a segurança das pessoas e a qualidade dos cuidados de enfermagem. Ontem, avançou a mesma fonte, estavam cerca de 50 doentes internados em macas nos corredores das urgências. Ao início da tarde de ontem, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias em Passo de Sousa, no Conselho de Penafiel. O condutor de um dos veículos ficou mesmo encarcerado. Devido ao acidente, a Estrada Nacional 106 esteve cortada durante algum tempo. A Gala do Desporto de Lousada vai realizar-se no próximo dia 2 de fevereiro, à noite, no Auditório Municipal. Esta iniciativa pretende distinguir e premiar todos aqueles que, ao longo da sua vida e, em particular, do ano 2023, se destacaram no desenvolvimento do desporto no Conselho. A terminar, a notícia de que a Loja Interativa de Turismo de Paredes acolheu, no passado sábado, a inauguração da exposição Estrada Nacional 15 Trouxe de Paredes do Núcleo de Pedestrianismo dos Amigos da Cultura. Esta mostra vai estar patente até o dia 10 de fevereiro. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook. A Gala do Desporto de Paredes